O meu voto nessa eleição é o voto que vem do coração É Antônio e Valente pro trabalho continuar São José não pode parar Nosso povo segue nessa direção É o futuro que está em nossas mãos Vamos juntos São José Com firmeza, força e fé E é isso que a gente quer Essa é a dupla que faz Vai fazer muito mais E tá na boca do povo Antônio e Valente de novo Pra fazer muito mais Essa é a dupla que faz Vai fazer muito mais E tá na boca do povo Antônio e Valente de novo Pra fazer muito mais Tamo junto Pra seguir em frente Fazendo o bem pra nossa gente Com amor e união Segue o teu coração Vote 15 nessa eleição Eu amo São José do Muro Nosso povo é o maior tesouro Vamos juntos dar as mãos Sem discórdia e divisão Pelo bem da população Essa é a dupla que faz Essa é a dupla que faz Vai fazer muito mais E tá na boca do povo Antônio e Valente de novo Antônio e Valente de novo Antônio e Valente de novo Pra fazer muito mais